com relação ao ataque dos patógenos. O chat vai ficar aqui do lado, quem tiver alguma dúvida pode escrever no chat ou pode interromper no decorrer da aula, na medida que o professor foi explicando a respeito do assunto. E aí vocês sintam-se à vontade para tirarem dúvidas da maneira como acharem melhor. Então, a aula de hoje eu acho bastante interessante, principalmente porque diz respeito a algumas questões que fazem parte do cotidiano, desse vegetal, desses vários tipos de hospedeiros que são cultivados pelo homem na agricultura, e que muitos deles têm um significado, um significado que diz relacionado ao que a gente chama de uma forma de conter o ataque desse patógeno que infecta essa planta. E a gente chama de resistência de plantas a doenças. E quando a gente fala de resistência, o mecanismo de resistência desse hospedeiro, existem dois grandes grupos de mecanismos de resistência. O primeiro que a gente chama de mecanismo de resistência pré-formada. E que são mecanismos de resistência que ocorrem antes do ataque do patógeno, ou seja, as plantas já possuem mesmo antes que o patógeno não infecte. Então, esses mecanismos de resistência pré-formados, eles podem ser de dois tipos. Mecanismos de resistência bioquímicos e mecanismos de resistência estruturais. Os bioquímicos são compostos que a planta já possui, que já existem. Quando você analisa lá no melhoramento de plantas, a professora Poliana deve ter falado para vocês, a respeito de germoplasmas, a respeito da importância da diversidade, de busca, de ter essas diferentes fontes de resistência, que a gente chama, fontes de germoplasmas oriundos de diferentes locais, acessos de diferentes locais, mas ela, em nenhum momento, ela deve ter citado a respeito de compostos químicos, que explicam do porquê dessa resistência, dessa variabilidade, que tanto ela, né, ela fala no início da disciplina de melhoramento, do porquê, né, da explicação dessas plantas serem resistentes. E isso pode ser devido a estruturas que a planta possui, que o professor vai discutir, ou a compostos químicos que essas plantas possuem, antes mesmo do patógeno entrar em contato com essa cultura, com essa planta. E um deles é a presença de fenóis, esses compostos bioquímicos, que seriam mecanismos de resistência pré-formados, seriam fenóis, alcaloides, lactonas, insaturadas, glicosídeos fenólicos, glicosídeos cianogênicos, fototoxinas, inibidores proteicos, são exemplos de compostos que explicam a resistência que ocorre, que já existe nas plantas. E as estruturas, como cutículas, estômagos, tricomas, fibras, vasos condutores, que vocês estudam lá nas disciplinas de anatomia vegetal, elas também, aqui dentro da fitopatologia, elas estariam dentro de mecanismos estruturais de defesa, mecanismos de resistência pré-formados, estruturais das plantas. Então, essas seriam, deem especial atenção, então, cada um desses componentes a gente vai esmiuçar no decorrer da aula. Além dos mecanismos de resistência pré-formados que existem no campo, existem também os mecanismos de resistência pós-formado. E esses mecanismos de resistência pós-formado, eles atuam depois do contato do patógeno, ou seja, mesmo após uma planta infectada, uma planta, ela pode desencadear, ter uma reação em cadeia, e essa reação em cadeia pode ser decorrente formar compostos químicos, que seriam mecanismos de resistência pós-formados, bioquímicos, então, moléculas químicas sintetizadas pelas plantas, que são, que explicam a resistência dessa planta, que pode ser desencadeada, ou mecanismos de resistência pós-formados, estruturais, que seriam como papilas, halos, lignificação, camadas de cortiça, e tiloses, que estariam como esses mecanismos que se desenvolvem, tá? E as fitoalexinas seriam os mecanismos de resistência pós-formados, bioquímicos, que se formam, então, são moléculas que são produzidas após o ataque da planta. Ou seja, só nesses dois slides, vocês têm a explicação da resistência que pode ocorrer antes do ataque do patógeno, ou depois do ataque do patógeno. Então, para algumas plantas, né, você sabe que a ciência, ela vai avançando e ela vai tendo as respostas, as explicações da resistência antes ou depois do ataque do patógeno. Que são esses dois slides. Então, agora a gente vai começar a falar sobre o mecanismo de resistência pré-formados, tá? Então, mecanismo de resistência pré-formados estruturais. Então, os primeiros, a camada de cutícula. Cutícula, você sabe que os órgãos, as folhas, as sementes, e até mesmo internamente dentro do mesófilo dessa planta, ela apresenta esse polímero de solúvel, que impede a formação do filme d'água. E até mesmo para aplicação de produtos fitossanitários, ele é quase como uma barreira para a penetração. É claro que a gente tem uma forma de quebrar essa barreira para que as moléculas consigam penetrar dentro do tecido. Então, ela vai funcionar como uma barreira para essa penetração e também tem uma ação antifúngica. esse lipídio, essa camada de cutícula que pode ter vários tipos, várias espessuras diferentes sobre a superfície desse órgão, desse tecido. Então, quando você molha uma folha de couve e ela não tem a aderência da água, isso é explicado por essa camada de cutícula. Em cima da uva, às vezes, você, quando deixa de molho a uva, uma solução com sabão para tirar resíduos de micro-organismos ou de agrotóxicos, vocês, depois que você lave, você vai ver que ela fica meio fosca, deixa de ficar brilhante e a aderência da água fica melhor porque se desprendeu essa camada de gordura. Então, esses sabões, esses que são utilizados, também são utilizados como produtos fitossanitários para quebrar essa camada de cutícula sob a superfície dos órgãos. E um exemplo que nós temos, né, em que já foi, na literatura já foi definido como um mecanismo de resistência pré-formada estrutural é para o patossistema de maçã infectada por Venturi na Equalis, a chamada sarna da vacieira. Então, a sarna da vacieira, né, essa camada de cutícula que algumas cultivares possuem, elas permitem com que essa planta seja mais resistente, é uma resistência atrelada ao fruto, tá? Outro exemplo são os estômatos, né, os estômatos que vocês estudam muito em fisiologia vegetal, estudam, né, veem processos fisiológicos extremamente importantes como respiração, transpiração, fotossíntese, as trocas gasosas que ocorrem nas plantas. Mas o número, o tamanho já foi em literatura registrada como sendo, né, o número morfologia e a localização desses estômagos e esse período de abertura relacionados com mecanismos de resistência para as plantas. E a gente sabe que é uma abertura natural para trocas gasosas das plantas e eles são responsáveis pela penetração ativa e passiva desses propósitos. Ok? E eles, aqui nós temos dois exemplos, né, desses mecanismos de resistência pré-formados e estruturais da interação, né, de xantomonas arborícola patovar prune em pêssego, né, um crescimento bacteriano do pêssego, com a inoculação potencializada na face abaxial, então as plantas que são consideradas resistentes, elas têm uma menor quantidade de estômagos. Lembrando que as doenças bacterianas, elas penetram através dos estômagos, tá bom? E xantomonas citri, né, que é responsável pelo cancro cítrico, né, uma bactéria dos cítricos, eles apresentam essa, isso aqui, ó, né, olha a crista mitocondrial, então aqui ela vai meio que reduzir essa porta de entrada para dentro da folha. E olha que interessante, a crista cuticular do astil, ela vai prejudicar a formação de um filme contínuo, tá? Então, as plantas que eram resistentes de cítricos, elas apresentariam essa crista cuticular nas plantas de cítrico que apresenta algum tipo de tolerância, algum tipo de resistência ao ataque, né, do agente causal do cancro cítrico, beleza? Então, estômagos também é importante, assim como a camada de cera é um elemento que já existe no tecido da planta, então, pré-formado, estrutura pré-formada estrutural ligada com a resistência, tá? Então, se vocês têm um germoplasma, vocês podem trabalhar com doenças, então, essas doenças, elas podem, a explicação da resistência, dessa variação, né, de plantas que são infectadas, vocês podem colocar essas estruturas como um componente de resistência. outro componente de pré-formado, né, estrutural de resistência são os tricomas, né, então, os tricomas, eles podem prejudicar essa formação desse filme d'água sobre a superfície, então, é formar uma superfície toda irregular, uma superfície de contato com uma dificuldade para ter esse filme, e vocês sabem que o filme, o molhamento, é um elemento, né, quando o esporo se deposita, o esporo pode ter aderência sobre a superfície desses diferentes tipos de tectomas, de tricomas tectores, ou de tricomas glandulares, ou ele cair sobre a superfície da epiderme da planta, né, e conseguir infectar o tecido de uma maneira direta, produzir enzimas que degradem a cutícula, pectinases, né, celulares, que dissolvam, que desintegrem a superfície da parede da epiderme do hospedê. E, uma vez, tendo uma planta com uma grande quantidade de, de certo modo, obstáculos, e aí você vê os esporos do fungo ficando sobre, sobre, aderidos sobre essa superfície, maior superfície de contato do tecido, que seria representado pelo tricoma, ele pode agir com um mecanismo de resistência. Então, os tricomas, eles podem agir para tanto, né, para a repelência de insetos, vetores, então, as plantas resistentes, você pode ter uma menor transmissibilidade dela, né, das partículas de um, de um, de uma doença viral ou de um procário ou outro que seja transmitido, devido a incidência, grande incidência desse tricoma. Então, os tricomas glandulares, outro ponto importante, eles, além, né, de terem essa questão mecânica, essa questão de um obstáculo para não ter uma condição ambiental que favoreça a resistência, vocês vão encontrar o fato de ter compostos que estão secretados aqui, nessa, nesses tricomas glandulares que podem inibir, que podem matar, que podem ter alguma ação antifúndica, tá? Então, dentro dos tricomas glandulares que secretam compostos, podem ter terpenos, alcaloides, fenóis, fenóis, toda vez que fala de fenóis, ele tem uma participação muito importante, uma participação antifúngica muito importante, tá? Terceiro, esse é o terceiro mecanismo estrutural de resistência para formar, ok? Beleza? Então, toda vez que vocês forem para o campo, observarem uma planta muito pilosa, uma planta com muita, né, resistência, com muito estômato, né, ela pode ter uma, por exemplo, um número de estômatos maior, ela tem um reflexo para respiração, para as trocas casosas, mas as plantas, uma vez eu avaliei uma planta resistente, um genótipo de pimentão de Israel, que tinha, que ele era considerado imune, ao oídio, e esse genótipo apresentava um número bastante reduzido de estômatos na superfície da folha e o oídio, né, ele penetra através de aberturas naturais também, com fungo, e a resistência atrelada, né, eu sugeri que era devido à questão do número menor de estômatos em relação aos cultivares de pimentão que eram cultivadas na época, magali, margarita, né, que são cultivares de pimentão utilizado em pipira e pau, né, perto de Brasília, e esse material que foi, que a gente tinha para avaliar, ele tinha menor número de estômatos explicando a resistência à imunidade que ele tinha, dentre outros aspectos importantes. Outro mecanismo de resistência pré-formado estrutural é o espessamento da parede, então, ele vai fazer com que haja uma restrição da comunização do tecido, vocês vão ter a parede celular, né, um espessamento, vocês sabem que as plantas têm crescimento primário, a parede celular, ela vai ter um depósito de compostos, e você sabe que a parede serve para quê? A parede celular serve para compartimentalizar o conteúdo celular, né, que vocês vão encontrar, né, sabendo, por exemplo, o xilema é uma célula morta que vai ter uma parede espessa por uma questão estrutural para transporte e vascularização do tecido vegetal. Mas, além disso, associado a esse feixe vascular, né, o xilema e as suas fibras exclamáticas, eles podem ocorrer deposição de compostos, né, compostos secundários que vão interromper o avanço. Você sabe que esse xilema, ele é todo perfurado, tem a placa perfurada na sua extensão e nas laterais para a ocorrência da vascularização e, bioquimicamente, você pode ter sinalização para as células vivas, porque o xilema é uma célula morta, para as células vivas próximas ao xilema, em que podem imediatamente produzir metabólicos, compostos, que podem provocar a interrupção desse avanço sistêmico do patógeno, fazendo com que o vaso do xilema fique entupido e o patógeno, por exemplo, uma bactéria, ela é translocada pelo vaso, na longa distância, pelo vaso do xilema e aí é interrompendo a vascularização. Então, xantomonas que causa, né, xantomonas, sítio, patovar, malvacear, causa uma mancha folhada em algodão, você já foi detectado com um mecanismo de resistência às plantas, de algodão que eram resistentes, elas apresentavam o espessamento da parede para evitar com que o patógeno fosse translocado, né, então tivesse uma dinâmica de translocação célula a célula ou entre entre células, né, a longa distância das partículas, dos propágonos do patógeno por toda a superfície, por toda a planta. Então, eu esclarei que eu coloquei aqui alguns elementos que podem explicar essa questão do espessamento, que tem essa relação com o espessamento de parede, vocês aprendem em anatomia vegetal, né, vocês sabem que os tecidos esclarequimáticos são tecidos mortos e aí tem vários formatos de tecidos esclarequimáticos, né, formatos de ossos, formatos de estrelas, astroesclerides, tricoesclerides, formatos, né, de um tricoma, brachiasclerides, esclerides, macroesclerides, que vão fornecer resistência e vão fornecer um impedimento para a colonização. Lembrar que a colonização é essa proliferação da ifa dentro do tecido da pauta. Bom, e as fibras é um outro tipo, né, às vezes a gente usa esse termo de fibra para o algodão, que é um termo incorreto, né, a fibra botanicamente correta é essa fibra que fica associada ao vasocondutor, né, a fibra de algodão, na verdade, é um, né, é um tricoma celulógico da testa das sementes, né, que vocês vão encontrar, que ele se desenvolve a partir da testa das sementes dentro do fruto do algodão, que nada tem a ver com fibra e que a gente chama popularmente de fibra. Então, a fibra botanicamente correta, elas têm as fibras, né, chilemáticas e as fibras extra-chilemáticas que também podem fornecer, além de ter uma representação botânica e uma variação para os diferentes vegetais, elas podem fornecer um espessamento da parede, um obstáculo para esses diferentes tipos de células e fibras, esses diferentes tipos de esclerídeos podem fornecer resistência para a planta, explicar a resistência pré-formada estrutural, já existe na planta antes mesmo da infecção. Outro exemplo de barreira estrutural são os acúlios e os espinhos, né, então, ontogenicamente falando, os espinhos, né, que a gente encontra em roseiras, eles são mais superficiais, facilmente destacáveis, eles também são considerados elementos, né, então, eles vão aumentar a superfície de contato do caulo para patógenos que vão infectar o caulo, isso aí representa uma barreira estrutural, assim como os acúlios, assim como os espinhos, que tem uma ontogenia mais profunda de algumas plantas, então, algumas plantas têm espinhos, algumas plantas têm acúlios, e eles representam mecanismos de resistência, eles explicam alguns mecanismos de resistência pré-formados das plantas. E outra barreira estrutural, né, a gente já comentou um pouco, são os estômatos, né, esses estômatos, a gente sabe que tem processos importantes de assimilação do carbono, do CO2, pela fotossíntese, que entra através dessa abertura estomatal dentro do tecido da planta, e essa difusão desse gado, ele vai para as células do parêntema palisádico, do parêntema lacunoso, que contém diferentes concentrações de cloroplastos para ocorrer a reação de fotossíntese e a formação do açúcar. Formou esse açúcar pela fotossíntese pelos vegetais? Esse açúcar, né, mais básico, lá na primeira fase, vocês estudaram bioquímio, a primeira fase da respiração, vocês têm a glicólise, e essa glicólise, ela vai quebrar para, né, liberar energia, né, no momento que quebra esse açúcar, vai ter um acertor de elétron que vai acumular isso em várias moléculas. E depois, passando pela cadeia transportadora de elétrons, você vai ter um saldo de quantidade de energia acumulada por a cada molécula de glicose que é quebrada, que é sintetizada. E essa molécula, essa energia é representada pela forma da adenosina trifosfato, né, e que aqui é ativada pelas mitocôndrias internamente, dentro das células do indivíduo, não somente nas células da folha, né, você vai ter que esse açúcar, esse açúcar distribuído por todas as células, porque todas as células têm mitocôndria, todas as células da planta até da raiz vão respirar e vão precisar de energia, e energia para produzir compostos de reserva, por exemplo, uma raiz, energia para ela poder crescer, se duplicar, energia para ela poder translocar compostos químicos através dos vasos condutores, e isso vem oriundo da glicose e dessa energia que foi quebrada, né, pelo processo de respiração. E também a questão da emissão, né, nos dias mais quentes, ela normalmente vai ficar com os estômatos fechados para impedir com que a água na forma de vapor ela saia, e a transpiração ela vai ter um controle, então durante o dia, geralmente nas plantas vocês vão observar, né, esses estômatos mais fechados, e à noite abertos para a realização desses três processos metabólicos, fisiológicos importantes para as plantas. E isso, como eu já disse, explica, pode explicar esse número de estômatos através, sobre o tecido da planta, você, a resistência dessa planta. Então, você tem 10 plantas, 10 germoplasmas, composto de 10 exemplares, 10 acessos, você pode ter uma variação com relação ao número e do número de estômatos, e até mesmo a questão do tamanho, o volume dessa abertura do estômato, também pode ter relações estruturais, explicações em literatura da resistência da planta com relação ao estômato, tá? Além disso, a gente sabe que existe, além do estômato, que é uma abertura natural, que é um um dos elementos que a gente usa para explicar a resistência pré-formada, né? A gente também tem o que a gente chama de lente-celas, né? As lente-celas também é um exemplo de abertura natural que vocês vão encontrar em caules, a gente sabe que a batata inglesa é um caule subterrâneo, a gente tem várias plantas em que o caule fica embaixo da terra. O caule verdadeiro da banana é um rizoma que fica embaixo da terra. A gente sabe que o caule do rizoma do gengibre, ele fica embaixo da terra. Em muitas plantas, o caule é subterrâneo. E nesse caule vai conter essa lente-cela que é uma abertura que ela serve, que tem uma função fisiológica de troca gasosa e por essa abertura natural, bactérias podem penetrar. Aqui é uma fotografia, por exemplo, justamente explicar isso. Bactérias elas normalmente penetram nas plantas por, elas adaptaram evolutivamente para infectar através de aberturas naturais e elas podem entrar através dessas pintinhas que vocês vão encontrar sobre a superfície da batata inglesa. Batata doce é uma raiz que acumula reserva, uma raiz tuberosa e a batata inglesa é um caule tuberoso, um caule subterrâneo tuberoso. E se ele é um caule ele vai ter as lente-celas que são abertura natural típica de caule. E aí bactérias podem penetrar. Então aqui um exemplo de uma podridão bacteriana. Então aqui vocês, não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas ela quase produzindo um pus bacteriano na superfície decorrente da ação de fitopatose. Então lente-celas são aberturas para trocas gasosas que explicam também essa questão da resistência da planta, da existência dessa lente-cela em grande quantidade vai explicar essa, vai ter um relacionamento com resistência. A gente sabe que existe um fenômeno bastante importante em plantas que são é o fenômeno da gotação, que é essa produção dessas gotículas sobre, nas margens das folhas das plantas e essas gotículas nada mais são, eu acabei de falar agora há pouco do fenômeno da transpiração que ocorre através dos estômagos em que a água na forma de vapor vai pro ar. Então as plantas elas às vezes desenvolvem mecanismos de terem ceras, de fecharem os estômagos para conterem essa água dentro do tecido. A água é um bem muito precioso para um vegetal e manter essa água dentro do vegetal isso é muito importante porque por causa dessas questões das variações climáticas que ocorrem. Nem sempre tem chuvas, nem sempre a planta tem acesso a águas para manter as folhas túrgidas. A gente sabe que a folha que a planta precisa de água quando a folha ela está túrgida e ela estando túrgida significa que ela está com uma boa absorção uma boa conexão de água e fotoassimilados do sistema radicular para a parte aérea. Então de manhã cedo geralmente a gente observa justamente algo muito parecido com o que ocorre no estômago. Lá a gente chama de transpiração aqui nos bordos das folhas a gente chama do que de um fenômeno de gutação essas microbotículas que tem na superfície nada mais é que na ponta que tem uma abertura natural que a gente chama de hidatódeos que vão conter que vão eliminar a água e as bactérias que vão estar presentes elas podem aproveitar disso bactéria gosta muito de água e ela pode penetrar dentro do tecido explicando do porquê que vocês vão ter esses sintomas de crescimento por exemplo as manchas bacterianas elas vêm por toda a superfície da margem da planta devido a esse fenômeno devido a essa porta de entrada a bactéria vai entrar através dessas aberturas que ocorrem nos bordos nos bordos das folhas nessas aberturas chamadas de hidatódeos e isso pode ser uma estratégia para o melhorista para tentar ir em busca de plantas resistentes uma estratégia um mecanismo de resistência pré-formada ou seja já existe antes da infecção então você pode ter um germoplasma isso aqui se não me engano é uma folha de morango você pode ter acessos de morango resistentes que possam ter menores ou maiores quantidades ou tem alguma relação com a resistência associada aos hidatódeos nessa outra componente que a gente encontra vocês devem ter estudado com o professor Marcos Ramos né é que a gente não que a gente o obtejo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto